Olá pessoal, professor Ricardo Kleber e vamos lá então começar as nossas práticas finais da disciplina Sistemas Operacionais Abertos. O que a gente tem que fazer agora é montar o nosso cenário, ou seja, nosso ambiente de máquinas virtuais não tendo agora somente um sistema Linux, mas dois. Então vamos criar um sistema cliente-servidor. Para isso precisamos de duas máquinas. Então para facilitar, o que vamos fazer? Vamos pegar o nosso perfil que já tínhamos criado, ou seja, nosso servidor virtual, nosso ambiente, estação virtual Linux, e vamos então duplicar usando uma funcionalidade do VirtualBox chamada de clonagem. A gente pega então o nosso host Debian 10, duplica, ou seja, clona, para que tenhamos então duas máquinas virtuais, cliente e servidor, para fazermos nossas práticas finais de instalação do servidor web, servidor de banco de dados, servidor de transferência de arquivos e acesso remoto, ok? Então esse ambiente precisa ter acesso à internet para instalarmos as ferramentas a partir dessa videoaula nas seguintes cada um dos serviços, bem como também se precisarmos eventualmente instalar ferramentas na máquina cliente. Por isso, o nosso esquema vai ser como está aí no detalhe. Deixa eu ampliar para vocês. Aqui, nós temos então, a máquina Linux vai ser clonada, duplicada, para uma segunda máquina, vamos chamar a primeira de cliente, não mais de Debian 10, e a outra de servidor Linux. E vamos adicionar na configuração do VirtualBox uma segunda interface em cada uma delas. E assim, nossas máquinas continuam com acesso à internet via a máquina principal, mas nós vamos configurar, e agora vamos fazer isso em linha de comando, para que vocês possam fixar como se configura uma máquina Linux também em linha de comando, utilizando então os respectivos arquivos de configuração de rede da máquina cliente e da máquina servidor para configurar a segunda interface de rede, ok? Teremos então duas interfaces de rede em cada máquina, uma delas pegando IP dinamicamente via DHCP do servidor de máquina virtual, nosso VirtualBox, e uma outra interface pegando o IP, na realidade com IP atribuído estaticamente, nós vamos fazer isso na mão, aqui, de modo que essas duas máquinas se comuniquem internamente, sem que acessem essa rede externa. Então, o passo a passo é clonar a máquina virtual Debian 10, criando as duas instâncias, Renomear as máquinas para que uma seja vista como cliente e outra servidor, para que possamos didaticamente saber quem é quem, depois, configurar e verificar os endereços IP estáticos dessas duas máquinas para acesso interno, e a gente finaliza então essa primeira parte fazendo o teste de conectividade, acessando o da máquina cliente para o servidor e do servidor para o cliente, usando as interfaces novas. Tranquilo? Então, vamos lá, vou abrir aqui o nosso ambiente virtualizado, o nosso VirtualBox, aqui está ele, temos aí então a máquina Debian 10, e vamos replicar essa máquina, ou seja, clonar essa máquina. Botão direito, olha aqui a opção, clonar. Primeira coisa importante nessa clonagem, na clonagem é importante que a gente mantenha todas as características da máquina anterior, mas que as configurações de rede dela sejam diferentes, para que o ambiente saiba que se tratam de duas máquinas distintas do ponto de vista de rede, ok? Então, nessa clonagem, depois de colocar aqui o nome dessa nova máquina, vamos colocar logo o nome definitivo, servidor, como tínhamos falado, não é isso? Vou ampliar aí para vocês. Aqui está, nome servidor, mas é muito importante alterar o endereço MEC atribuído. Aos meus alunos da disciplina de sistemas operacionais abertos, a maioria não pagou ainda redes de computadores, então vou falar superficialmente, já que a gente vai falar mais detalhadamente sobre a importância dos MECs para a atribuição de endereços IP em redes. Por ora, o importante é saber que os MECs precisam ser únicos, e para isso, nessa máquina clonada, eu devo clicar aqui ao lado e colocar nessa opção, gerar novos endereços MEC para todas as placas de rede, ok? Isso é importante para que as máquinas sejam identificadas de forma única na rede. Beleza, clico em Próximo, Clonar, e aí, então, o sistema vai começar a fazer a clonagem dessa máquina. Esse processo demora um pouquinho, pode demorar mais, dependendo do seu sistema, do seu hardware, do potencial de sua máquina, por isso, vamos dar uma pequena pausa no vídeo, e ao final desse processo, então, a gente retorna para dar os passos seguintes. Enquanto isso, na sala de justiça. Tranquilo, finalizou aí, então, a clonagem da máquina. Deixa eu ampliar novamente aí na tela para vocês. Já temos a máquina servidor. Vamos renomear a nossa primeira máquina de Debian 10 para configurações para cliente, não é isso? Então, o nome dela está aqui, vamos botar cliente. Joia! Temos, então, a máquina cliente e a máquina servidor. Porém, observe que nós falamos que essas máquinas, inicialmente configuradas para terem cada uma uma interface de rede para acessar a internet, isso está ok. Eu preciso criar agora uma segunda interface em cada uma delas, para que a gente possa fazer a nossa prática independente do acesso externo, ok? E só por questões didáticas. Então, vamos lá na máquina cliente e depois na máquina servidor, configurar. Posso botar o botão direito aqui e clicar em configurações ou clicar diretamente aqui em configurações. Pessoal, vem aqui em rede e aqui está a primeira placa habilitada, não vamos mexer nela. Vamos clicar aqui para que o VirtualBox crie uma segunda placa de rede, ok? Adaptador 2 e habilitar placa de rede. Conectado a, vamos dizer que ela é uma rede interna. Tranquilo até aqui, ó? Vem em configuração da máquina, rede, adaptador 2, habilito, conectado a rede interna e ok. Essa máquina agora, quando for iniciada, vai ter duas placas de rede. A primeira, tranquilo, configurada para pegar IP por DHCP e a segunda nós vamos configurar manualmente. Vamos fazer o mesmo com o servidor, configurando. Ao invés do botão direito aqui, vamos clicar aqui só para vocês verem as duas formas de configuração, configurar o servidor, clico em rede também, não mexo na interface 1, no adaptador 1, venho só na interface 2, ó, habilito, conectado a rede interna e ok. Beleza, pessoal! Então aí nós estamos com nossas máquinas prontas. Do ponto de vista do VirtualBox, não vamos mexer mais em nada. Vamos só iniciar as duas máquinas e toda a configuração depois disso vai ser feita diretamente na própria máquina. Vamos lá então. Clico aqui em Cliente e Iniciar. Ok? Vai ser iniciada minha máquina cliente. Aí está. Posso já diminuir aqui o tamanho dela na tela para ficar didático, para a gente ficar vendo as duas aqui, né? Fica bacana, ó. Por isso que eu uso o modo escalonado de exibição do VirtualBox. Em paralelo, vou aqui também na máquina Servidor e clico em Iniciar, também de forma escalonada, organizar aqui na nossa tela para termos nossas duas máquinas, Cliente e Servidor, daqui para frente. Funcionando visualmente as duas na tela, fica fácil e mais didático para a gente trabalhar. Ok? Então está aí. Subiu a máquina Cliente, está subindo a máquina Servidor. Vou deixar assim, fica bem bacaninha. Só para ampliar para vocês verem como está, ó. Bonitinho aí. Cliente subiu, Servidor está subindo. Vamos lá então. Na máquina, primeiro o Cliente, né? Botar aqui Root, Tebian 10, e abrir. Também aqui a máquina Servidor, Put, Tebian 10, e iniciar a sessão. Beleza. Configuraremos agora a, primeiramente, a Estação Cliente. Observem que eles estão aí achando algo estranho, ó. Todos os dois estão procurando. O que é que está havendo com a minha rede? Estão prestando atenção? Deixa eu ampliar aqui primeiro a Máquina Cliente, jogar na tela para vocês, ó. Está aí a Máquina Cliente, sem saber o que está acontecendo com a rede. Ok? Então vamos lá configurar essa rede na mão agora. Vou clicar aqui, ó, no Terminal, tá? E fazer algo que nós não fizemos na instalação, para tornar a instalação mais rápida, vamos configurar as interfaces de rede dessa máquina. Se eu botar aqui IP Address, nós vamos ver que agora eu tenho duas interfaces, é a NP0S3 e a NP0S8. A NP0S3 é a primeira interface de rede, que nós vamos deixar pegando IP dinamicamente, e a NP0S8 vai ser a nossa placa da rede interna. Tranquilo? Aqui, ó. Aqui fica sendo a NP0S3 e aqui a NP0S8. Depois fazemos a mesma coisa para o servidor Linux, e vamos alterar naturalmente os endereços estáticos aqui dessa rede interna na NP0S8, e deixar esses dois aqui dinâmicos. Vamos lá então. O que é que eu preciso fazer nesse arquivo na máquina cliente? Vamos editar o arquivo usando o nano, ó. Observe que está lá a interface gráfica louca, né? Procurando o que está vendo com minhas placas de rede, que não estão como eu tinha configurado. Esquece ela lá. Vamos aqui no nano, barra, etc, network, interfaces. Nano, barra, etc, barra, network, interfaces. Não esqueça aí do espaçozinho aqui no meio, tá certo, pessoal? Edita. Esse arquivo aqui não tem nada, porque a configuração de rede era toda feita via modo gráfico. Nós vamos ter que, então, inserir aqui embaixo, de forma estática, primeiro, iface.enp0s3, que foi lá a nossa primeira interface, mostrada pelo comando ip address, não foi isso? inet, guarda bem esses comandos, dhcp. Pronto, aqui eu estou informando o quê? Minha interface enp0s3 vai funcionar da forma dinâmica, vai pegar ip por dhcp. E vou informar aqui em cima, não esqueçam, depois do LO aqui, que é nosso loopback, que a np0s3 vai iniciar automaticamente quando eu levantar o serviço. Pronto. Isso está configurando a nossa placa de rede externa da estação cliente. Tranquilo? Vamos, agora, então, configurar a nossa placa interna. Iface, vocês lembram o nome? Enp0s8. Se esquecer, anota aí, viu? inet. E, agora, internamente, eu quero atribuir um ip estático, ou seja, não quero por dhcp internamente, até porque aqui dentro não tem um servidor dhcp. Então, vamos configurar essa interface. Eu vou dizer que ele é do tipo estático, então é static. Cuidado, ele é digitação. Se digitar errado, ela não sobe, ok? Eu tenho que dizer que o endereço dela é address. E aí, vamos criar uma rede aqui que uma máquina consiga visualizar a outra. Mais uma vez, eu peço um pouco de paciência aí, calma, aqueles que não têm familiaridade ainda com endereços de rede, façam só replicar esse exercício para entender como funciona o sistema. Depois, vocês vão entender direitinho na disciplina redes de computadores. Eu vou usar aqui uma classe de endereçamento privada, da classe C. Vou utilizar aqui que esse P vai ser 192.168.100.1, tá? E eu tenho que informar a máscara de rede de uma classe C, o nome Netmask, para dizer que é uma máscara, de classe C é 255.255.255.0. Guardem bem essas informações. Meu cliente tem endereço na rede interna, aqui, ó, 192.68.100.1. Então, vamos pegar lá o outro, nosso outro host, o servidor, e botar 192.68.100.2, tranquilo? E eles vão ter que se enxergar um ao outro. Posso salvar? Não, eu tenho que informar ainda para fechar aqui a nossa configuração, ó, que essa interface ENP0S8 também vai iniciar automaticamente quando eu ligar o serviço. Só isso, Ricardo? Só. Fechou. Ctrl X para sair, salvar, enter. Beleza? O que eu preciso fazer agora? Eu tenho que reiniciar o serviço de rede. Para quê? Para que as novas configurações de interface de rede fiquem ativas. Como é que eu faço isso? Barra etc, barra init.d, barra networking. Olha, agora bem, viu? Networking, dessa forma, ó. E restart. Beleza? Feito isso aí, eu estou dizendo, pare o serviço e inicialize ou inicie novamente as interfaces. Fiz tudo direitinho, configurei direitinho. Quando ele fizer isso aqui, olha só, eu vou pegar IP na minha interface inicial, a primeira interface por DHCP e vou pegar, atribuir o IP estaticamente para a minha interface interna. Vamos ver se deu certo. IP address. E aí está, olha só, na interface 2. A interface 1 é a loopback, tranquilo? Deixa eu ampliar aqui na tela para vocês. A interface 1 é a loopback, não se mexe nela. A interface 2 foi nossa NP0S3, está aqui. Ela pegou o IP dinamicamente, então ela está acessando a internet. E aqui está a nossa última interface, que inserimos depois. É NP0S8. Ela é um 9268-101 com máscara 24. Tudo certinho, então, na nossa máquina cliente. Vamos fazer o mesmo procedimento na máquina servidor, só que com um detalhe. O endereço da segunda interface não pode ser o mesmo, né? Esse endereço aqui precisa ser outro endereço na rede que a gente criou. A gente vai botar, então, o 9268-100-2. Podia ser do 2 até o 254. Mas vamos deixar pertinho 1 e 2 para fechar esse nosso exercício com a conectividade entre as máquinas e poder seguir nas videoaulas de instalação dos serviços. Beleza? Vamos lá, então. Na tela aí, a nossa máquina virtual. Não mais a cliente agora. Deixa ela aqui, a cliente. Vamos para a máquina servidor. Todo mundo aí? Sim. Vamos lá, então. Máquina servidor está aqui. A rede não está funcionando. Não sabe o que foi que houve. Nós inserimos no VirtualBox uma placa de rede. Fizemos um processo semelhante em um sistema real a colocar uma placa de rede nova, física, na máquina. Quando subiu, o sistema fez. Puxa, mas quando ligou a outra uma vez, só tinha uma placa. Agora tem duas. É necessário configurar. Vamos lá, então. Nano, barra ETC, barra Network, barra Interfaces. Vou ampliar na tela aí para ficar melhor a visualização mais uma vez. Lembrando que essa é a máquina servidor, já que a máquina cliente já está pronta, né? Mesma coisa aqui, eFace, ENP0S3, INET DHCP. E, eFace, ENP0S8, INET Static. Ok? A única diferença aqui da outra, qual é? Address 192.68. Opa! 1.68.100.2, porque a 1 é a cliente, a 2 é o servidor. Muito cuidado com isso. Netmask 2552552550. E aqui em alto, vamos colocar para que elas iniciem automaticamente. Olha aí, ela reclamando aqui. Cadê minha rede? Cadê minha rede, né? Calma, a rede está quase pronta, moça. Então, ENP0S3 e ENP0S8 subindo automaticamente. Tudo tranquilo? Dá uma revisada. Ctrl X para sair. Sim para salvar. Enter. Reiniciar o serviço de rede. Barra ETC, barra EINET.D. Networking. Restart. Olha aí, parou o serviço, subiu o serviço. Vamos dar uma olhadinha agora como está. IP Address. Olha aí que beleza. Interface 2. ENP0S3. Pegando IP por DHCP. Interface 3. Interface estaticamente atribuída. 192.168.102. Tudo ok, então, com nossas máquinas. CRAN FINALI. Será que as máquinas vão se comunicar por nossa interface interna? Para fechar, então, nós sabemos, né? Que os endereços IP dessas máquinas, 192.168.101 para cliente, 192.168.102 para o servidor. Então, eu tenho que ir agora no cliente e tentar acessar o servidor e no servidor tentar acessar o cliente. Deu tudo ok? Posso seguir para a próxima videoaula e instalar o serviço. Deu errado? Volto e vejo na configuração que eu errei. Vamos lá? Ao teste final. Vou, então, abrir aqui a minha máquina cliente. Posso deixar aqui o servidor menor. Aqui está a minha máquina cliente. E aí, da minha máquina cliente, eu vou tentar acessar o servidor. Utilizando um comando mais simples de conectividade que a gente conhece, que é o PING. Vamos lá, então. PING 192.168.100.2. Lembrando, eu sou o cliente, o 9268.101, e quero pingar o 9268.102. PING OK. Se essa máquina não existisse ou não estivesse acessível, por exemplo, vou tentar pingar o 9268.103, eu teria como resposta de que o host não foi alcançado. Destination host, unrashable. Não encontrei. Mas aqui estou eu, no cliente, pingando o servidor. E vamos lá na máquina servidor. Olha lá. Deixa eu voltar aqui o cliente para o lugar. Para a máquina servidor. E vamos pingar o cliente. PING 192.168.100.1. Estou na máquina 2. Vou pingar 1. Conectividade OK. Finalizado o nosso exercício, podemos, então, passar para as próximas etapas. Gente, olha com carinho, com cuidado, cada configuração. Veja aí a criação, a clonagem, a atribuição dos Macs diferentes, segunda interface, configuração manual da interface de rede, principalmente a segunda, teste de conectividade. Se algo não tiver sido feito corretamente, não adianta ir para os próximos exercícios, porque as máquinas não têm conectividade e, consequentemente, os serviços não vão funcionar. Deu tudo certo? Passa adiante e vamos para a instalação dos serviços. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto